O programa de responsabilidade da Secretaria dos Aposentados de Petra do Jota, os condenadores é o nosso companheiro Alberto Ribeiro. Tudo bem, meu irmão? O profilo é o canal, boa noite, companheiros da mesa, dao, companheiros do canal que estão envolvendo o programa apresentado para eles, companheiros também de auturno, companheiros de refinaria, não só refinaria, porque hoje também nós temos em unidade, até administrativa também companheiros de turma, os companheiros marcaram, os companheiros de navio, e logo mais também estarão cumprindo o nosso programa, principalmente na nossa entrevista, na quarta-feira, que é a partir da uma hora da manhã, esse canal, quarta-feira, uma hora, às dez horas, e às quinze horas, então os companheiros podem acompanhar todos os programas, porque aqui está tudo bom, eu quero anunciar um canal que muitos perguntam, que de repente pode participar ao vivo, né? Sim, é só ligar a gente da Rádio da Joleira, o 235-163742, 266-3742, é só participar, Falar, se quiser, comunicar alguma coisa sobre a sua entidade ou sobre algum assunto aqui que nós estejamos falando. E é só ligar, então, aqui para a Rádio Petroleira. E avisamos também que os companheiros que queiram vir participar do programa ao vivo, ou liga por esse telefone 256-3742, ou então lá para a Secretaria dos Aposentados, 3034-7302. 3034-7302, é só marcar lá para a Secretaria Tatiana e dizer o assunto, de onde é, com a entidade. E nós estaremos, então, agendando para estar aqui ao vivo, numa terça-feira, às 18h30, às 19h, participando aqui conosco direto do programa Aposentado Presente. E na semana retradada, inclusive, nós fizemos o programa na TV Web, né? Isso, a Maria Lúcia Fatorelli, e o nosso companheiro, o diretor Ivan, inclusive, colocou isso também em áudio, né? No YouTube, assim como aqui também a própria TV e aí a Rádio, depois colocou em áudio. E tem muita gente pedindo, né? Esse CD. Então, nós vamos providenciar a mais uma esporta. Hoje nós tivemos uma reunião dos conselheiros na FATERN, Federação da Associação dos Aposentados e Percionistas do Estado do Rio de Janeiro, e lá solicitaram o CD, da própria palestra que ela fez na nossa reunião dos aposentados no CDF, como também esses 30 minutos aqui da TV. Então, nós estamos um pouco providenciados, tanto na reunião, que aí são mais de uma hora, com umas 30 minutos aqui na TV Tesoureira. Eu vou passar para o companheiro Paulo Moreira, depois então a gente continua dando os informes aí sobre atividades do aposentado na FATERN. Boa noite, internautas. Estamos aqui para mais um programa aposentado presente. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa noite, muito importante, não. Professor, claro, com certeza. O professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz, convidado especial nessa rodada de hoje. O Ivan, o diretor da Secretaria de Empresas Privadas, está aqui hoje nos ajudando, inclusive filmando, filmando aqui, nem cartografando. Ele está aqui com o celular, que é muito interessante, ele coloca sempre na sua página, professorivanluiz.com.br. Então, o site do professor Ivan Luiz, ele sempre procura gravar não só esse programa aposentado presente, como também o próprio programa das empresas privadas, que vai sempre também ao ar, né, de 19h30 às 20h. Então, o Ivan está aqui fazendo essa toda sexta-feira também. E ele está aqui ajudando. Então, seu boa noite, por favor, Ivan. É, eu quero desejar aqui uma boa noite aos internautas, né, aos companheiros da madrugada, pessoal de plataforma, de turno, e fazer um pequeno comentário aqui, né. E agora, eu fiquei muito revoltado, aborrecido, zangado, e desprestigiado com a decisão da ministra que acolheu a desliminar os governadores, tanto do Distrito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e ela fez um comentário que trouxe à minha pele a indignação quando ela disse o seguinte, que ela identificou riscos objetivamente demonstrados. Por que é que eu fiquei indignado? Porque agora, um fato recente, mesmo no STF, com relação à repercussão geral, Eles, os ministros, não conseguiram identificar os riscos que foram objetivamente demonstrados com relação aos prejuízos, às dificuldades que eles criaram em tirar da justiça do trabalho e encaminhar para a justiça civil as questões relativas aos pleitos que os nossos companheiros e companheiras dentro da temática da previdência complementar, eles entenderam que não havia ali nenhum risco objetivamente demonstrado. Eles conseguiram entender isso. Por quê? Se eles voltaram ao Estado corante com relação aos royalties do petróleo, por que não, por que não contemplar os trabalhadores? E esses royalties aí, estão repetindo aí o movimento de massa, que a gente que estudia geografia, geologia, a gente sabe. O movimento de massa, esses morros, cedendo materiais, que é um fluxo normal na geografia, na geologia, isso aí é um fluxo normal do morro, ceder esses sedimentos, esses sedimentos, cria cabacete sedimentar e cria um outro morro. Isso é um fluxo normal geológico milenar, leva milhares de anos, mas só que com a ocupação desordenada dessas nossas elevações, isso é acelerado pelo processo omitrópico, que é um processo feito pela sociedade humana, sociedade marginal, que é empurrada para os altos dos morros, entendeu? E isso ela não vê risco, pô. Isso ela não vê risco nenhum. Mas quando se trata de governadores, aí o risco é objetivamente demonstrado. Por quê? Vai abater de novo lá nos superávitos primários, no mínimo, entendeu? Para quê? O dinheiro que eles separam dos royalties, dos estados, para o pagamento das dívidas dos estados, isso vai acabar batendo no que a nossa grande Mariana de Contorelli fala sempre com relação aos superávitos primários. Aí ela tem risco objetivamente demonstrado. Companheiro Ivan, o risco é para os empresários, companheiro. Esse dinheiro é muito rodo, vai para muitos empresários financiar campanhas no ano que vem, aí para presidente, para governador, para deputado e senador. Isso eles não falam, mas é isso, o risco é esse, companheiro. O nosso guardião, Paulo, de a nossa Constituição, o nosso guardião de emissão, ele representa exatamente o que há de mais sublime para defender o direito do cidadão brasileiro, entendeu? Então, o guardião é o guardião da Constituição Federal. E aí a gente vê esse impostor, entendeu? Então, isso causa uma indignação muito grande quando você agora, presentemente, mais uma vez, torna aqui claro para todo mundo que a preocupação é pagar os empresários, a preocupação é pagar os banqueiros, a preocupação é pagar exatamente aqueles que estão tirando o nosso sangue, tirando o nosso sossego 24 horas por dia, aqui ou turnamente. Então, essa era a minha colaboração aqui no programa Aposentado Presente. Eu não quero levantar e intercer esse mesmo comentário no próximo programa que vem ser o programa Setor Privado Mobilizado. Obrigado aí pelo espaço, mais uma vez. Gentilmente, vocês estão me concedendo. Muito obrigado. Obrigado a você, companheira. Bom, estou passando então para a sua mão, tirar a mão aí da frente, que continuou a mão da frente. Bom, é isso aí, Ivan. Infelizmente, a gente tem algumas decepções com a nossa justiça, mas, como diz, né? Nós estamos aqui na luta e não vamos recuar jamais. Vamos continuar e vamos para a frente. Então, deixa eu dar mais alguns informes. E na reunião, inclusive, do Conselho, hoje da FAPES, tivemos um bom debate também na conjuntura política, Ivan. Foi muito boa. E a apresentação hoje, a casa estava cheia. E por que a casa cheia? Porque esse final de semana, no domingo, aqui está uma matéria que saiu no dia para disputar a presidência, Partido dos Aposentados quer se legalizar para lançar candidato já nas próximas eleições. Então, veja só, é a mobilização do aposentado. 30 milhões, hein? Então, o aposentado está se mobilizando. Eu sei que para muitos, né, para muitos partidos, para alguns parlamentares, isso vai incomodar. Como você falou, são muito mais de 30 milhões, vai incomodar. E aí, tem gente que mais um partido, é mais um partido. Porque é o seguinte, o aposentado e o pensionista, nós estamos cansados de acreditar nessas pessoas. Não quer dizer que alguns parlamentares que estão em alguns partidos, que deverão ir para esse partido, que espero que saia, o Partido dos Aposentados, é o pai, é, pensionista, aposentado e idoso, tá? Então, o partido pensionista, não está com medo, não está com medo. É, porque é dele que vai estar ali, que não vai ser pego, que não vai ser, nem um cobertor, mas pelo menos, nós teremos condições de cobrar do aposentado, que nós estamos aí na rua, brigando, falando, lutando, que não estamos conseguindo. Então, eu acho que a luta com sangue que nós vamos dar vai ser bem maior. Então, eu repito, não quer dizer que não vamos ter decepções. Decepções, nós estamos tendo ainda mais a área para o atual governo dos trabalhadores que nós ajudamos a eleger, estamos tendo decepções. Então, constantemente decepções, seja aí de partidária ou seja com o próprio parlamentar. Então, nós estamos agora, oficialmente, o Varley Martins, que é o presidente da COBAC, e a Ieda Gaspar, que é a presidenta aqui da Federação do Inglaterra, fizeram essa matéria, saímos no jornal e dizem aqui, nós somos mais de 60 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Esse segurado do NSS e servidores públicos quer influenciar o cenário político nacional e o objetivo é chegar em 2014 em condições de lançar candidatura à presidência, e aí até na disputa com a Dilma Rousseff, e disputar a Câmara do Senado e posto de governadores do Estado. Bom, falaram do consenso de Washington ou não? Não sei aqui. Tem que falar. Então, o próprio senador Paulo Paim esteve presente, nós tivemos também um outro deputado presente lá, que teve um seminário em Brasília e com alguns presidentes de federações, os aposentados. Então, aí está lançado, já temos 200 mil assinaturas, temos que conseguir 500 mil, e vamos ver se consegue esse partido do país mesmo sair e conseguir registrar esse partido e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é a última cartada para os aposentados e pensionistas numa expectativa, vamos dizer assim, de esperança de que haja, de fato, uma voz, alguém lutando pelos nossos direitos. Então, aí vamos ver o que vai dar na reunião hoje, na reunião em função dessa matéria que saiu domingo no dia, na coluna eu estou aposentado, hoje tinha muita gente lá, inclusive assinando a ficha, né, para ajudar nessas 500 mil assinaturas, porque eles estão se criando ao Pai. Primeiro é conseguir mais de 500 mil para resistir. Qualquer um pode assinar esse partido. Claro, independente, já está em algum partido ou não, é só para resistir. O partido é depois da questão de filiação ao partido, é outra discussão. Bom, Roberto, sobre esse assunto eu gostaria de fazer uma vergonha. Pois não, Paulo Moreira. Um partido que começa, Roberto, com Varley, que é presidente da Cobap, e o ano passado no Congresso da Cobap, ele apresenta se tornar presidente vitalício da Cobap, ele colocou isso para ser aprovado no Congresso. Então, eu fico meio reticente, também, Roberto, porque uma pessoa dessa, não sei, não sei nem como é que qualificá-la, porque, pô, eu sou presidente, então, pelo menos, ele deveria ter feito a coisa para o próximo presidente, a partir do próximo presidente, seria vitalício, o que é um absurdo. pode ser nada na vida que vai ser contra qualquer princípio associativo, né, o que o Paulo Moreira está falando, o único no Congresso lá na Bahia que se colocou contra esse risco fui eu, Roberto, no meio de mais quase dois mil participantes. A palavra não é bem vitalícia, porque é exalterar no Estatuto da Covato, que antes você poderia se eleger em duas reeleições, então, no máximo, você teria três mandatos. Passou agora a palavra de ilimitado, mas se você estiver fazendo uma boa gestão à sua diretoria e passar três, quatro, cinco, seis mandatos, você poderá ser reeleito ou não, vai depender de uma chapa que vai estar concorrendo. É claro, como em qualquer associação de sindicato, quem tem a máquina pode favorecer a reeleição. Mas, veja bem, então, mas ele se colocou com vitalício, não vai poder ter mais ninguém. A operação no Estatuto da Covato que antes dizia, repito, uma eleição e até duas eleições. Então, podia ficar no máximo três mandatos. Agora, é ilimitado. Ou seja, dependendo da direção da gestão da pessoa, se vai ter chapa ou não concorrendo, outra coisa. Mas, eu, Roberto Iberto, fui o único dentro do Congresso que coloquei lá contra. Eu era contra e sou contra. E agora, eu comecei a falar que não está livre de perder ou de aproveitador nenhum. E aí, não quer dizer que esteja livre. E também, não quer dizer que o Valem será o candidato a deputada, ao presidente, ao Senado. Vai depender, é claro, dois presidentes das federações, dois presidentes dos diretórios. E aí, como vai ser? Não sei. Então, veja bem, vai depender muita gente, mas é claro que ele sendo presidente aprovado, no mínimo, ele vai querer se candidatar. Eu não acho que seja ilegal. Eu acho que qualquer um aposentado, ainda mais ele, está vindo aí na luta em ter feito os aposentados e pensionistas. Eu concordo com o Paulo e repito aqui para a terceira vez e eu falei hoje, não é Paulo? Hoje, no conselho, teve isso porque a federação da Paraíba soltou um e-mail e eu falei para você ontem que eles agora estão questionando. Mas o Congresso foi em novembro. E, no entanto, lá no Congresso, você estava presente, você sabe que o único que votou o crachá e que fez palação contra a defesa contra o feio. E hoje, depois de novembro, nós já estamos em março. agora a direção da Paraíba está quando? Bom, aí começam as questões políticas antes também do partido da defesa, já dentro da covada e dentro das federações. Mas vou ajudar a pegar essa assinatura, me conscientizar disso, que é preciso, se vai dar certo ou não, não sei, porque eu acho que é um direito democrático de qualquer um. Principalmente nós que estamos nesse meio político, estamos já há anos no movimento sindical e o movimento sindical infelizmente ele é hoje totalmente político, partidário e nós sofremos isso dentro da direção do Sindicato RJ e todos, todos os sindicatos têm a questão dentro da política partidária. E nós estamos apoiando muito. Agora, no dia 20 de fevereiro, o que aconteceu no FTE? Nós temos de nove a três a questão do processo de repercussão. Nove a três. Seis a três. na repercussão geral de um processo onde nós achávamos que nós iríamos ganhar. Perdemos. Quer dizer, hoje, o nosso fundo de pensão, qualquer ação que esteja a respeito com o fundo de pensão, não é mais vinculada à justiça do trabalho, à justiça cível. Paulo Moreira, repito, eu comecei falando do problema que não existe antigo, não existe remédio, papeleta, e qualquer um acredita que vai querer se abrindo. mas é a última tentativa que eu acho que nós aposentados do Pesco Unido, 60 mil, temos aí milhões, 60 milhões, a gente está tentando ver se de fato temos uma voz, porque nós temos duas vozes, vamos dizer assim lá, que é o Paulo Paim, que é do PT, mas é que temos projetos para estar defendendo a gente lá, dentro do próprio do Senado, é ele que vem brigando lá pela gente, e aquele outro deputado lá de São Paulo, como é que é o nome dele? Está sempre também nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nos nossos atos, é verde, como é? Não sei o que, é... Eu esqueço também, não é? Pois é. É o de Mané, né? Não, não, não. Bom, eu esqueço sempre o nome dele, rapazinho, e é o único que está participando com o Morro. Bom, então veja só, vamos tentar, vamos tentar ver se a gente consegue, né, fazer esse partido, e vamos ver depois como é que vai ficar. Eu digo o seguinte, eu não gostaria de estar envolvendo, mas isso não é o sindicato. A COBAP é a Confederação de Aposentados e Pensionistas, o partido é para atender os aposentados e pensionistas, não é, não é o do dentro do sindicato, e vamos ver o que vai acontecer. Eu resolvi que agora eu vou tentar arrumar algumas fichas para que esse partido de fato ele saia, e depois se tiver que fazer crítica, farei crítica, se tiver que elogiar, vou elogiar, eu não quero dizer que eu vou ser o candidato, eu vou ajudar nessas fichas para tentar ver se esse partido consegue essas 500 fichas. bom, companheiros, aqui, inclusive, ele diz aqui no papel, que a legenda vai fortalecer a luta da categoria do progresso, e aí eu espero que isso venha para acontecer, mas, não é dizer que eu vou entrar de corpo e alma e acreditar, não dá para a gente ficar acreditando em papai, não é o mais, repito, vou tentar arrumar algumas fichas para que esse partido consiga lá as 500 mil assinaturas. nós temos outro problema, além do que eu falei agora do que estão aí desse processo lá da repressão geral que nós perdemos, nós estamos tendo um processo dentro da Petrobras na festa, que é a questão do governo príncipe, né, que nós estamos sem solução, já terminou o mês de fevereiro, então no mês de março, e a Secretaria dos Aposentados, nós vimos um mandado para a Petrobras, para a Petrobras, já há três semanas, pediram alguma informação concreta para que a gente pudesse estar comunicando aos associados, que são vários telefonemas, e-mail, e muitas pessoas, inclusive hoje, eu recebi as duas ligações, que não sabiam o que estava acontecendo, então tem pessoas que não estão nem sabendo que recebeu esse mês de fevereiro duas vezes, ou seja, o NSS pela Petrobras e a parte do NSS também é outro dono separado, ou no próprio dono separado, então tem muita gente desenformada e que vai ter que devolver essa parte da Petrobras e não saberem como devolver que a própria Petrobras também dá uma disposição ou outra e isso está causando um problema sério para a gente. Vai causar um transtorno grande de muita gente que inclusive não vai ter condição de pagar isso. Pois é, na reunião na semana passada no RH com a FNP o Ponto e o RH deixou lá transparecer que estaríamos discutindo e estudando a possibilidade de que esse dinheiro que vai ter que devolver a Petrobras que a parte do NSS seja parcelado. Eu estava presente e vocês falaram que vão parcelar. Então pronto. Aí, eu já vou quero ler aqui a resposta que o diretor da Petrobras, diretor de Seguridade Maurício Rubem respondeu até que sim respondeu porque nós reiteramos e antes reiteramos esse pedido e ele então respondeu aqui. Empresado Roberto I. Tendo em vista o encerramento do convênio entre a Petrobras e o NSS manifestando junto ao Ministério da Previdência e o Instituto e o intuito o interesse da Petrobras em pactuar convênio com aquela autarquia nos mesmos moldes do convênio reincidido com a patrocinadora Petrobras. Há manifestação favorável da direção do NSS e nesse momento aguardaremos um posicionamento da Procuradoria do Instituto para concretizar o convênio que ele terá possa ser pactuado o mais rapidamente possível. Assim que tivermos ações mais concretas comunicaremos aos participantes e às entidades associativas conveniadas com a Petro. Saudações Maurício Rubem diretor de Seguridade. Então está aqui pelo menos uma resposta oficial e existem várias boadas principalmente no fundo Petro que nós temos que hoje são mais de 500 participantes entre ativo e aposentado com um número maior de ativo e de aposentado e pessoal disse que existe desde fevereiro várias insinuações várias críticas ao mesmo tempo que a Petro agora tenta resolver não importa se vai ser Petrobras ou PSNTS e tem gente criticando né critica ah vocês não estão fazendo nada aí a gente começa a fazer ah você se meteu político é impressionante aí a Petro tenta resolver tem gente já criticando mas por que que não é a Petrobras ter que ser a Petro então é impressionante às vezes né é insatisfação mas a pessoa fica em casa achando que os outros tem que resolver o problema de mais de 60 mil ou mais de 100 mil pessoas acho que não é assim e quando tentamos resolver eles assortem crítica né isso é pior né Roberto quer dizer então é interessante olha se a Petro vai fazer um governo com o NSS se for no mesmo mal que era o governo primo com a pessoa legal parabéns muito bem tem mais a obrigação de procurar resolver resolver e se for a Petrobras também legal muito bem agora de fato eu já falei desde o início que eu não vi nenhum momento muito em querer por parte da Petrobras em querer resolver esse problema se a Petro está querendo resolver vamos bater palmas para aquele gente que está lá se é a favor ou se é a obrigação não importa não importa é que resolva porque a situação está difícil está difícil para as entidades seja elas as associações aposentadas seja o sindicato seja o CURB como vai fazer para descontar a mentalidade eu já falei em dois programas anteriores que já estamos tendo problema lá no sindicato porque a suplementação que a Petro está pagando é menor do que a parte da previdência do NSS e se retiram isso a pessoa não tem condições de pagar essas contribuições seja ela repetindo aqui para o clube para a associação para o sindicato então quem está procurando resolver não importa eu quero mais é que resolva e que a gente possa voltar para o nosso adiantamento normal no dia 10 que a gente possa ter a contribuição da nossa NS paga independente da pequeno risco ou grande risco a nossa margem consignável para que possamos estar pegando um empréstimo que é uma margem de juros menor do que o mercado e um alerta inclusive que nós só estamos a ter a secretaria de aposentados é que companheiros já estão pegando empréstimo pela previdência do NSS e nós sabemos que dentro do critério dentro do regulamento do convênio Prisma quem pegar empréstimo pela previdência abre mão da NS há muito tempo a gente vem falando isso então eu entendo que as pessoas podem estar no desespero mas que esperem mais um mês ou dois eu acredito que ainda nesse semestre isso vai ser resolvido que segure mais um pouco então se for pegar um empréstimo não vá para a previdência não vá para o NSS pega uma financeira um dinheiro aí para pôr três meses seis meses porque se não poderá perder a NS nós não sabemos como vai ser o regulamento como vai ser o critério desse convênio então fica aqui um alerta acho melhor segurar um pouco pegar aí com algum conhecido um dinheirinho emprestado ou que não seja através do NSS para não ter uma decepção maior então nós mandamos essa semana um e-mail com fundo perto e para todos os aposentados e pensionistas que tem e-mail lá na nossa equipe dos aposentados alertando sobre isso então é mais um alerta então aproveitando aqui o programa aposentado presente alertando esses companheiros que não peguem empréstimo pelo NSS que nós sabemos não sabemos quais serão os critérios e todos eles vão ter uma decepção aí e perder a NS não é só só a conjuntura companheiros é um problema sério porque para pegar qualquer qualquer semédio da vida aí o inimédio da vida qualquer plano desse tem que ser diário na nossa idade cada vez mais fica mais caro uma mensalidade e nós não temos condições financeiras para estar pagando um plano desse então fica aqui o alerta estou passando para o companheiro Paulo Moreira se tem mais alguma coisa para completar que o nosso tempo está em discussão que eu só vou dar boa noite para a corretiva bom companheiros então sendo assim nós vamos aqui terminando o nosso programa aposentado presente dizendo que na próxima terça-feira estaremos aqui de volta com mais um programa aposentado presente repetindo aqui repetindo aqui o telefone da rádio setorleira que é 256 3742 e o telefone da TQ3 aposentado para quem quiser estar aqui agendando para participar ao vivo aqui o nosso programa é 3024 6302 e não esquecendo que sempre a primeira terça-feira do mês nós temos a nossa reunião mensal no fim de perto na avenida 434 a partir das 14h então muito obrigado boa noite está anunciado toda terça-feira venhamos e meia às 19h daqui a pouco às 19h30 até às 20h o programa do nosso querido diretor Ivan Luiz de empresa privada está anunciado com certeza vários companheiros estarão ouvindo participando desse programa muito obrigado até amanhã estamos chegando ao final de mais um programa aposentado o presidente da rádio petroleira questão que sobram minha só no canal com a poeta do castelinho de dia estaremos de volta na próxima sexta-feira